No Street Station dessa semana você vai conhecer a banda Silêncio na segunda edição do Domingo Independente no Rush Club. E no caminho do nocaute, ao linho de manobra, o ganhador da promoção Seu Vídeo Promo e BMX no Camaca 3. Eu espero você aqui na UNITV. Se inscreva no canal.